Fé tropinha, fé fé fé, é isso rapaziada, pega a visão, MC Gu, Buffalo Bill mano, o cara lançando clássico, o Buffalo Bill, participando do Dereck Clube Oficial do álbum Oni, então olha só, vou pedir pra você se inscrever, deixar o like, quem tá falando com vocês aqui é o Manuha Oni, bem-vindos ao meu canal, quem não é inscrito se inscreva, e quem não é inscrito assistindo o vídeo, compartilha que é muito importante, e é aquilo rapaziada, vamos apertar o play que é o que nos resta, ver essa obra aí, vamos ver qual o nível do bagulho, 3, 2, 1, É o Igor, se to ocupado não ligue, peço pra bitch aparecer no cage, parça de fuzil, rirocenonte é o Buffalo Bill, acostumei sem minha choppa, to escondido mas não, no jota, se to ocupado não ligue, peço pra bitch aparecer no cage, parça de fuzil, rirocenonte é o Buffalo Bill, acostumei sem minha choppa, to escondido mas não no jota, Olha no retinho japonês, ela é minha cut, tem snake, ela já viu o sinal, tem si-chão a seis, tem Christian Dior, isso é tão novo mano, igual Newborn, na Castellas girl, to de nave escura mano e com o meu Jordan, Bate a 5 horas no estúdio, fumo nessa blunt mano, ela já percebe que sou rico, mano vou a liga pro Tulio, se você tentar com meus amigos, você sabe que é o bitch, Ela quer doja no pai, amarelo porque essa é minha raiz, bitch joga em cima do meu ice, a minha bitch só anda de nais, Ela quer gastar muito na fashion nova, pega lowe no kit, uma bolsa nova, se for falar demais mano, nem da bola, joga o lane no refri mano, mais na soda, Nem preocupa mano, mais com as horas, a mesma pica essa bitch adora, esse ano to com o soul lá fora, to um milionário to contando a nota, Mano, você sabe, minha perda é nova, sua mina de tropa que você é pobre, moleque branco botando o trato, ainda fica puto porque vira corra, Lanço matela, cansaco novo, eu só fecho um quilo, mas odeio shabby, manigas tão traficando quilo, está cansado, pegando de fucano, bopi, Liupi, louco de bali, 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 Se é cansado de pé, se está toa, 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 toa E na pista tem show, slime, 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 me acho que ela gamona esseGay Nigga mano, se arrume, quimga mais de sete, queimando até tem todo show Varos caras to ficando pouco, isso é perigoso então chame o stream Vem com a tua fazendo esse barulho, papapá todo, 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 todo Meu baralho ta de fudo e o que to lançar mas bons estão ligado no beat Sabe aquele hit or teu branco eu tenho? Sabe aquelas vendimentos eu tenho? Esses cara até me chama de gêmeo, to copiando o sueto do tempo Eu faço isso porque eu sou famoso Moleque velho, eu não entendo os poucos Sem ir pra escola, então chupa meu soco Todos os seus fãs chamam de touro Se tô ocupado, eu não ligue Peço pra bitch aparecer no KG Parça de fuzil Hirocenonte é o Buffalo Bill Costumei Zay minha choppa Tô escondido, mas não no Jota Costumei Zay minha choppa Tô escondido, mas não no Jota Se tô ocupado, eu não ligue Peço pra bitch aparecer no KG Parça de fuzil Hirocenonte é o Buffalo Bill Costumei Zay minha choppa Tô escondido, mas não no Jota Costumei Zay minha choppa Tô escondido, mas não no Jota Mano Brabo demais Ahhh E aí Que 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 ja vou falar que que critica eu vou dar a raiva Rapaziada Crítica, critica nenhuma, eu vou só aplaudir o máximo respeito aí o manegu e o derek ontem mano vou falar o meu fome onde aí muito bom irmão o respeito máximo respeito aí ficou bom demais e por esquece para brincadeira de cara brincadeira e se produzindo dele caralho variou o bagulho vai o tom de voz mais grave não sei o que brincou 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 e o igu é que é a crise pics é da ligada a fazer gostei ver com esse grupo maneiro você também curtiu de verdade te agradeço e ficou até aqui no canal vocês compartilhe o vídeo é muito importante para o canal cresceu rapaziada tamo junto fé 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 um ótimo minuto de semana para vocês também cuidar rapaziada todo mundo se cuida em álcool em geomáscara é isso próximo vídeo tamo junto